Galera, no último episódio dessa série a gente venceu a seleção de Portugal, subimos para enfrentar a Espanha e acabamos perdendo, beleza? Aí voltamos para jogar contra Portugal, vencemos de novo e novamente vamos enfrentar a Espanha aqui, galera. O time está pronto para jogar com o nosso uniforme aqui, que não é coraçãozinho, não são feijõezinhos, são lírios d'água contra a Espanha. Só que na real tem uma parada, galera, que eu tinha que ter feito no último episódio e eu esqueci, então vou fazer agora mesmo. Que era o Pau Guinabre, galera, porque ele foi o melhor da partida no último jogo e eu tinha que subir 2 de over dele e acabei esquecendo no final do último vídeo, tranquilo? Então estou fazendo isso agora. Então tá aí, o bicho está com 96, é muito monstro, né? E o Donnarumma me pediram para fazer uma alteração aqui que, sinceramente, eu acho que eu deveria, velho. Eu quero chegar aqui no Donnarumma, né? Como ele é goleiro, eu chego aqui na questão das calças e boto ele de calça. Ah, mano, aí sim, hein? Se igualando a lendas do canal como Estracosha e Sete Belo, que eram goleiros que jogavam de calça. Certamente isso vai ser equivalente a upar ele 10 mais de overall, tá ligado? Só pelo poder da calça aí. E só para finalizar, galera, muita gente me falou, cara, cadê o Jalção Martins 99 na seleção de Portugal? Mano, eu realmente, assim, eu poderia ter lembrado de fazer isso, né? É que eu usei as seleções como tão padrão no FIFA, fora a seleção do Brasil, que é muito zoada, então eu tive que editar e melhorar manualmente, beleza? Mas aí acabou que o Jalção Martins ficou fora, tá ligado? Então eu vou botar ele agora, porque se a gente perder contra a Espanha, a gente tem que jogar contra Portugal de novo, né? Então pelo menos se isso acontecer, ele estará aqui. Quem que eu vou tirar? Tirei aqui o Jalção Martins 99 e eu vou botar aqui ele no lugar do Bernardo Silva. Só que eu tenho que botar o Bernardo Silva no lugar de alguém também, né? Será que eu boto o Bernardo Silva na outra ponta? Só para deixar o cara em campo aí, né? Vou fazer isso aí, beleza? Então tá aí, velho, chegou o momento, tá ligado? Jogar contra o time que tem jogadores nossos também, né? Eles tem o Sérgio Ramos, o Asensio. Até tava perguntando, o Asensio fez gol contra a gente. Não é lei do ex, porque ele é jogador nosso também, né? Aí o cara falou que é a lei do clone. Se tiver clone, o clone vai meter gol contra a gente, né? Vamos ver. E o time, vocês lembram que acabou assim, né? Donnarumma, Alex Telles, Colibali, Sérgio Ramos e Walker. Sissoko em sim, de meia, né? De meia, com certeza. Reus com o pé bem quentinho, de meia. Reus, Gnabry, Hulk e Son, beleza? Lembrando que a gente tem agora o Pogue e Bilson no banco, mas que eu... Cara, eu sempre... Não tem como tirar o Sissoko de campo. Eu já falei isso no último episódio, já comparei os atributos. Sissoko tá simplesmente monstruoso aqui, não... Seria maluquice da minha parte tirar o cara, velho. Beleza? Então vamos lá contra a Espanha no lendário. Oito da noite, tempo fechado, sim, bora. Olha, eu ouvindo as animações aí, só esperando o Sérgio Ramos cumprimentar o Sérgio Ramos, cara. Isso aí tem que acontecer, velho. Gnabrão ali, mano... Mano, os caras fizeram um bagulho muito igual um coração, né? Eles poderiam ter pelo menos feito verde, tá ligado? Com uma bordinha assim, como se fosse uma folha que tem uma borda, né? Tem umas... Sabe aquelas tripinhas assim que tem no meio de uma folha que parece veias, assim? Né? Poderia ter melhorado aquilo ali. Tipo, não tem como não achar que isso é um coração, velho. Não teve animação do Sérgio Ramos cumprimentando o Sérgio Ramos mais uma vez. Lamentável. Esse é o time da Espanha, né? Eu esqueci, foi de mostrar novamente o overall dos caras pra vocês, velho. Mas tá valendo, tá aí na tela. Simbora, molecada. Eu tô querendo agora novos objetivos na série, né? Primeiro, quero que o Icim volte a ser aquele mito da série do Napoli, né? Fazendo vários gols e pá e tal. Segundo, pô, o Gnabry falta pouco pra ele chegar a 99. Seria muito top a gente conseguir pegar um jogador que era 84, não era? O overall dele. E levar pra 89 aqui na série. Sérgio Ramos... Nossa, Sérgio Ramos entregou a Paçoca ali lindamente, hein? Vai o Saúl, tenta o passo em profundidade, botou ali... Mano, tira essa bola daí, seus safados. Thiago veio. Uma pedaladinha. Toma! Então assim, o Gnabry pegar 99 não seria nada mal, né? Talvez o Hulk pegar 99 não seria nada mal. Mas vamos aí. Ascensio bateu! Caraca, velho! Mano! Donnarumma de calça, corda pra vira. Você tá de calça, velho. Cara, entreguei mais uma Paçoca aqui. Tá difícil não entregar a Paçoca aqui. Veio o Thiago, botou no Saúl. Vai bater, finalizou, botou. Donnarumma, boa! Cara, esse sissou com 87 é o melhor volante que eu já usei no FIFA. Não tenho a menor dúvida. E isso que, tipo, jogando footdraft, tu joga umas cartinhas bombadas do Casemiro. Umas cartinhas top do Kantê, né? Mas nada se compara, mano. O bicho é muito forte. Ele rouba todas as bolas. Não tem como, tá ligado? Eu dou o bote e ele rouba a bola. Nunca perde. Ó, chega o Marquito Reus por aqui. Levantou essa bola pro cruzamento do Walker. Botou pra trás e o Insigne mandou pra fora. E os caras marcam o Ascensio no cruzamento. Tira o Walker. Ó, que isso. Jute bizarro do Moratão ali. Ó, esse soco chega. Bota no Insigne. Insigne já soltou. É pro Roy Minson. Vai chegar aqui na dibrança. Opa, o primeiro já foi. Chega o Son. Na pedalância. Puxou. Olha o gol de placa. Finalização imprecisa. Cara, eu vou meter o Ascensio, beleza? Lá na ponta esquerda. Ele vinha jogando bem, né? Meteu lugar do som. E aí, infelizmente, a partir de agora, o jogo vai ficar sem som, né, cara? Ó, vai Sérgio Ramos. Mete lá pro Guinabre 9-6. Guinabre 9-6. Cara, o Alba dominou de... Ele meio que tirou de costas, véi. Mano, vocês estão ligados que alguns jogadores fazem, tipo, domínio de costas, né? Acho que o Ronaldinho que inventou essa parada. Depois o Neymar já fez também, se não me engano. Olha só. O Alba inventou... Tá revolucionando o futebol. Ele finge que vai meter o pé na bola e faz um desarme de costas. Ai, que lance magnífico, velho. Olha o Kyle Walker. Quem tá passando é o Sissoko, mano. É o Sissoko. Vai meter. Vai, Sissoko. Não perdoa, Sissoko. Gol do René V. O monstro, a lenda. Tem gente falando, tipo, ah, Sissoko respira. O Bich manda, caraca, Sissoko é um monstro. Mas é, véi. Assim, acho que só jogando com ele, pra vocês terem noção de quão bom ele é, né? O que aconteceu aqui foi que o Guinabre foi cobrir o lateral direito lá, roubou a bola. Aí abriu espaço na ponta direita pra alguém avançar. Avançou o Sissoko mesmo. Recebeu na frente o maluco da monstro. Outro chute forte, cruzado na bochecha da rede ali. É 1x0 pra gente. Pega essa, DG. Não deu, né? Ah, que pena, véi. Quinto gol do Sissoko na série, hein? Esse jogo acaba assim. Sabe quem vai ser o melhor da partida, né? Sabe quem é que vai ganhar mais dois de overall? Ele mesmo. Chegou o Marco Asensio. O clone do mal. Puxou ali. Perdeu pro Sissoko. Em cima tomou nas partes baixas. Vai, Dona Arussa! Não fica esperando o maluco quase tomar um gol de cabeça ali, véi. Pressão da Espanha é brutal nesse momento, cara. Não consigo sair jogando, não. Ó, vem os maluco. Marco Sebadius perdeu. Boa. Boa, Sérgio Ramos. Chega botando o Marquito Reus. Olha esse contra saindo. Marco Reus botou por aqui. É o Insigne pra deixar o Asensio na cara do gol. Vamos, Asensio. Nem passa, mano. Nem passa. Fuziu outro mesmo. Asensio! Gol do Caribe! Pra jogar a pá de calo, né? Fechar o caixão da Espanha, velho. E com certeza, acho que praticamente impossível agora a gente perder esse jogo e empatar. Então estaremos na próxima fase da torre. Que ele contra-ataque, moço, né, cara? Vai de pé em pé rapidão. E sim, fez um passo maravilhoso. O Asensio na cara do gol. Fuzilou cruzado no ângulo. 2x0 pra gente. Terceiro gol do Asensio na série, hein? Olha o Sérgio Ramos. No Marquito Reus. Passa a rook. Passa a rook. Passou o Gnabry, na real. Chega o Gnabry. Vai, deu o Dibri. Botou no meio da área. Ah, era pro Sissoko de novo, velho. Imagina o dobletão dele. Olha os caras chegando. Saúl, botou. Alex Teres tirou. A bola voltou. Mais uma vez. Marco Reus. Sissoko tenta ligar o contra-ataque. Só tinha o Busquets lá atrás praticamente, velho. Os bichos iam tomar um gol bonito, né? Mas não deu. E agora vai acabar o jogo. Asensio de calcanha. Meteu o Carvajal por ali. Só não levar um gol, né? Só não levar um gol pra gente não perder a upada do Donnarumma. Né? Vamos aí. Busquets botou. Rodrigo vai bater. É, tava difícil, mano. Os caras tocando a bola de um jeito impossível de roubar. Já sabe que a probabilidade de sair gol da CPU é muito grande. 2x1 e perdi a upada de um de overall do Donnarumma. No último lance, né? Tipo assim, já vou botar a bola pra frente aqui e já vai acabar. Pronto. Final de jogo, galera. 2x1, bota a torre na tela. A gente passa pela Espanha, beleza? Estamos classificados agora para enfrentar a seleção brasileira. Que em teoria é a penúltima aqui, né, cara? Mas assim, já falei pra vocês que depois da seleção da Adidas eu quero botar mais um time ali. Que, bom, tá meio que, assim, um mistério qual vai ser. Mas muita gente já sabe, tranquilo? Pelo jeito, o melhor da partida foi o Sissoko, foi o Walker, cara. O que o Walker fez de bom, mano? O Walker, novamente, cara. Uma assistência. E o Sissoko? O Sissoko meteu o gol dele e roubou umas 500 bolas aqui, véi. Beleza, então o Walker vai subir 2x1, vai pra 88, cara. 88, lateral direito 88 vai se transformar no melhor lateral direito do game, né? O Donnarumma não upa. E, basicamente, a gente também pode escolher um jogador de até 84 de over pela nossa vitória aí por um gol de diferença, beleza? Então, bora dar aquela upadinha aqui no famoso andador da Inglaterra. E tá aí, então, o malucão tá 88, cara. E agora a questão é qual jogador pegar de até 84 de overall, porque a gente não precisa mais de jogador de 84 em nenhuma posição, tá ligado? Não tem como melhorar o time pegando um cara de 84. Então, só pelo que ele fez contra o Real Madrid esses dias, galera, eu vou pegar aqui o Diego Costa pro ataque, beleza? Ele meteu 4 gols contra o Real Madrid, depois, ó, o estilo Diego Costa foi expulso, né? Então, uma grande atuação. Eu vou meter ele aqui no time, mas provavelmente a gente nem vai usar a monstra, tá ligado? Não tem ninguém de 84 que vai melhorar o time. Em relação à seleção brasileira, galera, quem tem FIFA 19 sabe que ela vem toda bugada, né? Ela vem só com aqueles jogadores genéricos e sem os jogadores reais. Então, eu tive que editar aqui e eu tentei botar o elenco mais ou menos igual o do... da Copa América que acabou de ganhar a Copa América agora, beleza? Não é exatamente igual, mas é mais ou menos. Só que tá faltando alguns caras que eu poderia botar agora. Por exemplo, assim, velho, é... Só pela alegria de viver, a gente poderia tirar o Felipe Luiz e botar o Alex Telles, que tem um a mais de overall e tá no nosso time agora, né? E também, obviamente, botar o Hulk aqui, tá ligado? Dá um jeito de tirar alguém e botar o Hulk. Acho que eu vou tirar, tipo, o David Neres aqui na ponta direita e botar o Hulk 92, né? Porque faz sentido que os melhores jogadores joguem aí. E só pra ter certeza que o Hulk vai jogar, também vou botar ele lá na ponta direita, galera. E aí quem vai entrar de meia aqui, né? Acho que, de repente, eu boto o Hulk pra lá, no lugar do William. E aqui no lugar do William eu boto o Felipe Couto, beleza? De meia aqui, ó. Cara, eu tinha botado o Fabinho lá sem querer, né? Pronto, agora tá o Hulk. Então vamos aí, galera. O jogo é fora de casa aqui contra o Brasil, né? E, mano, se tem um jogo que a gente pode perder é esse, né? Se liga nas estrelinhas do Brasil ali, vamos comparar. Eu acho que o time deles é um pouco melhor que o nosso. Ó, o ataque deles é dois pontos melhor que o nosso, É pior, né? E o meio campo é igual. Então tá bem, bem, bem equilibrado. Vamos jogar sem os coraçõezinhos só pra variar, beleza? O Couto tá ali já de camisa amarela. E eu tô na dúvida se eu deixo o som ou se eu boto o Asensio, cara. O som entrou no último jogo e ficou meio que mudo ali no canto, né? Não falou nada, velho. Não fez nada e pá e tal. Eu acho que vou dar a chance pro Asensio porque o Asensio chegou e meteu o gol dele, né? Então eu acho que vou deixar o Asensio aí. E este é o time, então, né? Como vocês estão acostumados. Vamos aí. Lendário, 8 da noite, tempo fechado lá no famoso Odromo, né? O Maracanã fake, bora. Olha o Hulk aí, ó. Mano, vamos enfrentar o Hulk. Acho que não vai ser a última vez nessa série que a gente vai meio que acabar, assim, uma coisa que era pra ser boa pra gente, né? Tipo assim, o Hulk upado, cabuloso, acabar sendo ruim pra gente porque o cara vai jogar contra a gente, né? Não sei. Algo me disse que não vai ser a última vez, não. Vamos aí, então, galera. Tá valendo, hein? Brasil e Rerenvinho, clássico mundial, simbora. Colibar ali, meteu pro Alex Telles. A bola é linda. Alex por aqui, ficou com ela. Marco Roy, chegou o cruzamento. Segundo pau, tem alguém livre. Vai, Guilherme. Por que o cara não me mete o pé na bola, velho? Ele abaixa pra cabecear um peido de véia desse. Cara, esse time do Brasil tá jogando muito bem, tá muito chato. Eu não consigo nem chegar perto da área, às vezes, cara. Quando chegou a bola ali, faço um passe. A defesa do Brasil sempre se adianta. Os caras tão embaçadaço. Firmino. Num passe genial pro Couto. Dona. Arrumou tudo, hein, velho? A gente ia levar o gol claramente ali. Chega o Neymar Júnior, botou o Sérgio Ramos Casemiro. Ó, se não é o Dona Arum, a gente tá perdendo já, né? Vamos aí. Mete pro Sissoko. Vamos, Sissoko. Ganha nesse cara. Chega e dá ali, dá ali nesse cara, velho. Pô, o cara é chato pra caramba ali. Mano, o cara fica segurando. O jogador não consegue passar. Dá ali mesmo, velho. Ó, Marco Reus pro Sissoko. Passa o Hulk. Passou o Hulk. Impedidaço. Ou não? Ou não? Ou não? Impedido, impedido. Vem o Hulk. Na esquerda ele bota pro Fernandinho. Bola por ali. Alex Thales tira. Esse jogo tá embaçadaço, meu irmãozinho. Voltou por aqui. Os caras chegando. Bateu pro gol. Dona Aruma. Primeiro tempo podre da gente. Não fizemos nada, velho. Vamos tirar o A6 e botar o som aqui. Ver se, né, melhora um pouco se o time começa a jogar como música. Pô, e os caras da marcação do Brasil são muito fortes, galera. Vou tirar o Encinta, sofrendo ali. Botar o Hulk de meia. E tentar meter a estreia do Diego Costa lá na frente. Como centroavante, né? Vamos ver se ele tem estrela que mete quatro gols e sai expulso no final. Ó, Sissoko. Botou. Marco Rois. Guinabre, você é 96, velho. Você merecia, tipo, perder o overall depois dessa. Vem o Firmino na frente da área. De um lado pro outro. Passou pelo Colibari. Bateu o Dona Aruma. Neymar Júnior. Na cobrança. Chega o Couto. Tenta fazer a jogadinha. Botou no Hulk. Finalizou. Dona Aruma salvou mais uma, hein? Olha o som. Sai jogando. Botou no Alex Telly. Agora deu liga. Bota para o Marquinhos. Na cara do gol. Vai o Marco Rois. Botou. Olha o gol saindo. Que finalização ridícula, velho. O Diego Costa, mano. Se interna, cara. A pressão é monstruosa. A Hulk no cruzamento. Tira a zaga. Voltou. Marquito Rois. Fuzila, meu garoto. Alisson. Colibali com ela. Solta aqui no meio. Para o Sissoko. A bola ficou com o Hulk. Deixa para o Sissoko. Atrás. Meu Deus do céu, velho. O Sissoko. Bola magnífica. Para o Guinambra. Poxa. Ó. Fabinho no meio campo. Thiago Silva na zaga. Esses caras, velho. Estão destruindo. Eu não consigo jogar, cara. Não consigo jogar. É brincadeira. O Dona Aruma está um deus nessa partida aqui, velho. Vai ser o melhor do jogo. Olha o Walker. Linda jogada. Para o Sissoko. Tenta a jogadinha por ali. Marco Rois. Botou. Diego Costa. Meteu para o Sissoko. Ó, meu garoto. Se consagra. O Thiago Silva está falando. Esse bicho não tem como passar dele, velho. O bicho é uma parede imortal ali, cara. Ó, os caras erraram o passe. Quem sabe agora? Marco Rois chegou. Vem o Hulk. Vai meter na tabelinha. Por aqui. Fabinho com ela. Tira a zaga. Voltou. Sissoko briga. Conseguiu ganhar. Ah, é um pé de ganha danado. Desgraçado aqui na frente, velho. O Marquinhos. Bota no Hulk. Veio contra o ataque dele. Tem que roubar a bola para tentar o último ataque ainda. Veio o Hulk. Abriu no Daniel. Está morto. Não vai conseguir chegar nela. Chega o Sérgio Ramos. Conseguiu botar por aqui. Ele contra o ataque. Quem sabe o contra-ataque da vitória. A Alex Telles buscou para o Marco Rois. Faz o passe errado. Vamos para os pênaltis. Mais uma vez para os pênaltis aí. Cara, aquele sofrimento monstro está chegando na sua casa, velho. Vem o Hulk. Quem sabe a gente leve um gol ainda para acabar. Hulk tira do Hulk. E acabou, molecada. Zero a zero. Cara, eu acho que foi o jogo mais difícil dessa torre, velho. Muito complicado. A seleção do Brasil está muito boa, velho. Muito boa. Principalmente aquela região ali, tipo, entre a zaga e o meio, a volância. Pô, impossível de jogar ali, velho. Não ganhava uma bola. Teve uma chance com esse soco que a gente chutou de longe e foi no travessão, né? Teve essa aí com o Guinabre que ele resolveu recuar para o goleiro. Em vez de meter o pé nela, meter um vôleio, né? Então vamos aí. Chutamos seis para o gol. Eles oito. A gente vai no pênaltis a BBA. E torcer para o Donnarumma amitar. Com as calças, certamente ele vai amitar. Fabinho do Cimento partiu, bateu e fez. Beleza, sem nenhuma preocupação. Porque o Marquito Rois já vai chegar aqui, ó. Vamos, Rois. Partiu no canto. Boa, meu garoto. Bateu na trave só para dar aquele gostinho de esperança, né? Para os caras acharam que a gente ia perder. E a gente não perdeu. Vai, Hulk. Fuzilamento boa. Tranquilão. Estamos na frente. Chegou a hora do Donnarumma brilhar. Ó, aqui, ó. Ó, o Donnarumma só na zoeirinha ali, ó. Vai, Hulk. Vai. Perde, perde. Isola, Hulk. Manda lá na casa do capim da Hulk. Valeu, mano. Estamos juntos, Hulk. É para isso que eu te contratei, velho. Chega o Neymar Jr. Ele está com a capitania. Ele está olhando. Está nervoso. Não sabe o que fazer. Vai isolar essa bola com certeza absoluta. Bateu no canto e fez. Tranquilo. A gente está na frente ainda, né? Sérgio Ramos batendo o pênalti aqui, ó. Se liga só no Ramos. Vai bater com confiança e alegria. Motivação boa. Três pênaltis batidos. Três convertidos. Se o Alex Teles fizer o dele aqui, a nossa aproveitamento está uma coisa maravilhosa. Alex Teles bateu. É boa. Quatro lá dentro. Se o Donnarumma pegar aqui, acabou, né? Donnarumma, confiamos em você. Vai o Alex Teles falso. O Alex Teles clone vai chegar. Olhou para o canto. Bateu e meteu. Caraca, achei que ele tinha perdido. Mas temos mais uma chance, hein? Donnarumma está contigo. Donnarumma, vai lá. O Firmino olhou. Ele observou. Ele bateu e ele perdeu. Donnarumma, brilha de calça. Manda mais um calmidão. Vai, Donnarumma. Manda um calmidão para a galera do Brasil. Aí os brasileiros estão sofrendo agora. Estão tristes. Mas o Rerenvin passa pelo Brasil. E, galera, mostra a torre na tela. Porque estaremos no último, ou penúltimo, jogo dessa torre contra a seleção da Adidas, mano. Que não é nada, nada mal. Firminão bateu. Donnarumma voou com a sua calça. Meteu aquele famoso calm down de calça. E é nóis. Estamos na próxima fase, hein? Na minha opinião, Donnarumma deveria ser o melhor do jogo, velho. Mas acho que vai ser um cara meio aleatório. Tipo, sei lá, o Daniel Alves. Alguma coisa assim, né? Vamos ver. O Marco Reus? Com certeza não, né? Nota 7,5. O melhor do jogo foi o Firmino. Com nota 7,5 também, né? Então poderia ter sido o Reus aqui para a gente. Mas foi o deles. O Alisson, o Donnarumma não levou gol, galera. No tempo normal. Então vai ganhar mais um de overall aí, beleza? E a gente pode pegar um jogador de até 84 de overall pela vitória simples nos pênaltis. Então vamos aqui só na editância, né? Buscar aquele Donnarumma. De 88 ele vai para 89. Ele começou com 83, velho. Então não é pouca coisa, não. Não, eu estava mexendo no bagulho errado, né? Aqui, atributos de goleiro só. Tá aí, Dona é 8,9. Galera, em vez de pegar um cara de 84, beleza? Eu vou trocar aqui, ó, alguns caras de 84 por um de 88, beleza? Então vou trocar o Diego Costa, que acabou de chegar, né? Jogou pouco aí. Goretzka também vou trocar, que eu não estou mais usando ele. E mais esse que eu poderia pegar agora. Então são três ao total, beleza? Vamos começar a devolver os caras aqui. Diego Costa volta lá para o Atlético de Madrid. Goretzka volta lá para o Bayern de Munique, beleza? E o jogador de 8,8 que eu vou pegar, galera, ele vem lá do Tottenham também, né? E é o Eriksen, beleza? Tentar usar ele na meiuca ali, caso o Insin não esteja jogando muito bem, como foi no último jogo aí. Caso a gente tenha algum problema com o Marco Reus. Então vai o Eriksen lá para o Heren vim. E aí acho que a gente meio que talvez poderia fazer o seguinte, né? Botar o Insin para a ponta, já que o Son não ia jogando tão bem assim. E botar o Eriksen aqui na meiuca. Acho que pode ser isso aí, tá ligado? Então o time ficaria esse que está aparecendo na tela. E galera, eu vou deixar a final, entre aspas, contra o time da Adidas para o próximo episódio, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse aqui. E se curtiram, não esquece de deixar o gostei que ajuda a divulgar o vídeo e a série no canal. Vamos ficando nessa. Obrigado mesmo por ter assistido até o fim, velho. Realmente aprecio aí o seu apoio para a série e para o canal. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Falou!